cantico negro de josé régio esta gravação libri vox está em domínio público vem por aqui dizem-me alguns com os olhos doces estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui eu olho os com olhos laços há nos olhos meus ironias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por ali a minha glória é esta criar desumanidades não acompanhar ninguém que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe não não vou por aí só vou por onde me levam meus próprios passos se ao que busco saber nenhum de vós responde por que me repetis vem por aqui prefiro escorregar nos becos lamacentos redemoenhar aos ventos como farrapos arrastar os pés sangrentos a ir por aí se vim ao mundo foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada o mais que faço não vale nada como pois sereis vós que me dareis impulsos ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos corre nas vossas veias sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil eu amo longe e a miragem amo os abismos as torrentes os desertos ide tendes estradas tendes jardins tendes canteiros tendes pátrias tendes tetos e tendes regras e tratados e filósofos e sábios eu tenho a minha loucura levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios Deus e o diabo é que guiam mas ninguém todos tiveram pai todos tiveram mãe mas eu que nunca principio nem acabo nasci do amor que há entre Deus e o diabo ah que ninguém me dê piedosas intenções ninguém me peça definições ninguém me diga vem por aqui a minha vida é um vendaval que se soltou é uma onda que se a levantou é um átomo a mais que se animou não sei por onde vou não sei para onde vou sei que não vou por aí Fim do poema Quase de Mário de Sacarneiro Esta gravação LibriVox está no domínio público Um pouco mais de sol eu era brasa Um pouco mais de azul eu era além Para atingir faltou-me um golpe d'asa Se ao menos eu permanecesse aquém A sombra ou paz em vão Tudo esvaído Num baixo mar enganador de espuma E o grande sonho despertado em bruma O grande sonho, ó dor, quase vivido Quase o amor, quase o triunfo e a chama Quase o princípio e o fim, quase a expansão Mas na minha alma tudo se derrama Em tanto, nada foi só ilusão De tudo houve um começo e tudo errou Ai, a dor de ser quase dor sem fim Eu falhei-me entre os mais, falhei em mim Asa que se lançou, mas não voou Momentos d'alma que desbaratei Templos onde nunca pus um altar Rios que perdi sem os levar ao mar Ansis que foram, mas que não fixei Se me vagueio, encontro só indícios Ogivas para o sol, vejo as cerradas Irmãos de heróis sem fé, acovardadas Puseram grades sobre os precipícios Num ímpeto difuso de quebranto Tudo incetei e nada possuí Hoje de mim só resto desencanto Das coisas que beijei, mas não vivi Um pouco mais de sol e fora brasa Um pouco mais de azul e fora além Para atingir faltou-me um golpe d'asa Se ao menos eu permanecesse aquém Fim do poema Este livro de Florobela Espanca Esta gravação LibriVox está no domínio público Este livro é de mágoas Desgraçados que no mundo passais chorai ao lê-lo Somente a vossa dor de torturados Pode talvez senti-lo e compreendê-lo Este livro é para vós, abençoados Os que sentirem sem ser bom nem belo Bíblia de tristes Ós desventurados Que a vossa imensa dor se acalma ao vê-lo Livro de mágoas, dores, ansiedades Livros de sombras, névoas e saudades Vai pelo mundo, trouxe-lhe no meu seio Irmãos nadouros, olhos rasos de água Jurai comigo a minha imensa mágoa Lendo o meu livro só de mágoas cheio Fim do poema Num bairro moderno de cesário verde Esta gravação LibriVox está no domínio público 10 horas da manhã Os transparentes matizam uma casa apalaçada Pelos jardins estangam-se as nascentes E fera vista com brancuras quentes A larga rua macadamizada Redes show-se repousam sossegados Abriram-se nalgumas as persianas E de um ou outro em quartos estocados Ou entre a rama dos papéis pintados Reluzem num almoço as porcelanas Como é saudável ter o seu aconchego E a sua vida fácil Eu descia sem muita pressa para o meu emprego Aonde eu agora quase sempre chego Com as estruturas de uma apoplexia E rota, pequenina, as afamada Notei de costas uma rapariga Que no xadrez marmório de uma escada Como um retalho de horta aglomerada Pousar-a ajoelhando a sua giga E eu, apesar do sol lhe examineia Pois de pé ressom-lhe os tamancos E abro-se o algodão azul da meia Se ela se curva esgredelhada, feia E pendurando os seus bracinhos brancos O patamar responde-lhe um criado Se te convém despacha Não converses, eu não dou mais E muito descansado Atira um cobre lívido oxidado Que vem bater nas faces dos alperces Subitamente, que visão de artista Se eu transformasse os símbolos vegetais À luz do sol, o intenso colorista Num ser humano que se move e exista Que cheio de belas proporções carnais Boiam aromas, fumos de cozinha Com o cabaz às costas e vergando Sobem padeiros claros de farinha E às portas, uma outra campainha Toca frenética de vez em quando E eu recompunha por anatomia Um novo corpo orgânico aos bocados Achava os tons e as formas Descobria uma cabeça numa melancia E nums repolhos cheios injetados As azeitonas que nos dão o azeite Negras e unidas Entre verdes folhos São tranças de um belo cabelo que se ajeite E os nabos, ossos nus da cor de leite E os cachos de uvas, os rosários de olhos Há colos, ombras, bocas Um semblante nas posições de certos frutos E entre as hortaliças, túmido, fragrante Como de alguém que tudo aquilo jante Surge um melão que me lembrou um ventre E, como um feto enfim que se dilate Vi nos legumes carnes tentadoras Sangue na ginja, vívida, escarlate Bons corações pulsando no tomate E deduzir-te os rubros nas cenouras E o sol dourava o céu E a regateira que me vender a sua fresca alface E der ao ramo de hortelá que cheira Voltando se gritou o presenteira Não passa mais ninguém Se me ajudasse Eu acerquei-me dela sem desprezo E, pelas duas asas a quebrar Nós levantámos todo aquele peso Que ao chão de pedra resistia preso Com um enorme esforço muscular Muito obrigado a Deus-lhe a saúde E recebi naquela despedida As forças, a alegria e a plenitude Que brotam dos excessos de virtude Ou de uma digestão desconhecida E, enquanto sigo para o lado oposto Que ao longe rodam as carruagens A pobre afasta-se ao calor de agosto Descolorida nas maçãs do rosto E sem quadris na saia de ramagens Um pico-rucho rega a trepadeira De uma janela azul E com o ralo do rogador Parece que joeira ou que borrifa estrelas E a poeira que leva nuvens alvas E incensá-lo Chegam do gigo e manações sadias Oi-se um canário que infantil gilrada Lidam menagens entre as gelosias E o sol estende pelas frontarias Seus raios de laranja destilada E pitoresca e audaz na sua chita O peito erguido, os pulsos nas ilhargas De uma desgraça alegre que me incita Ela apregou a magra e pesadita As suas couves repelhudas, largas E como grossas pernas de um gigante Sem tronco umas atléticas inteiras Carregam sobre a pobre caminhante Sobre a verdura rústica abundante Duas frugais abóboras carneiras Fim do poema Amor a fogo que arde sem se ver De Luís Vaz de Camões Esta gravação LibriVox está no domínio público Amor a fogo que arde sem se ver A ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente A dor que desatina sem doer É um não querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É nunca contentar-se de contente É cuidar que se ganha e se perder É querer estar preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É ter com quem nos mata a lealdade Mas como causar pode seu favor Nos corações humanos amizade Se tão contrário a si É o mesmo amor Fim do poema Alma minha gentil que partiste De Luís de Camões Esta gravação LibriVox está no domínio público Alma minha gentil que partiste Tão cedo desta vida descontente Repousa lá no céu eternamente E viveu cá na terra sempre triste Se lá no assento etéreo onde subiste Memória desta vida se consente Não te esqueças daquele amor ardente Que já nos olhos meus tão puro visto E se vires que pode merecerte Alguma coisa à dor que me ficou Da mágoa sem remédio de perder-te Rogo a Deus que teus anos encurtou Que tão cedo de cá me leve a ver-te Quão cedo dos meus olhos te levou Fim do poema Balada da neve de Augusto Gil Esta gravação LibriVox está no domínio público Batem leve, levemente, como quem chama por mim Será chuva, será gente Gente não é certamente e a chuva não bate assim É talvez a ventania, mas há pouco há poucochinho Em uma agulha bolia na quieta melancolia dos pinheiros do caminho Quem bate assim levemente com tão estranha leveza Que mal se ouve, mal se sente Não é chuva, nem é gente Nem é vento, com certeza Fui ver A neve caía do azul cinzento do céu Branca e leve, branca e fria Há quanto tempo a não via E que saudades teus meu Olho através da vidraça Pôs tudo da cor do linho Passa gente e quando passa Os passos imprime e traça Na brancura do caminho Fico olhando esses sinais da pobre gente que avança E noto, por entre os mais Os traços miniaturiais dos pezinhos de criança E descalcinhos duridos A neve deixa ainda vê-los Primeiro bem definidos Depois em sucos compridos Porque não podia erguê-los Que quem já é pecador sofre atormentos, enfim Mas as crianças, senhor Por que lhes dais tanta dor Por que padecem assim E uma infinita tristeza Uma funda aturbação Entre em mim fica em minha empresa Cai neve na natureza E cai no meu coração Fim do poema Já Bocajo não sou A cova escura De Bocajo Esta gravação LibriVox está no domínio público Já Bocajo não sou A cova escura Moestro vai parar desfeito em vento Eu aos céus ultrajei O meu tormento leve me torne sempre a terra dura Conheço agora já quão vá figura Em prosa e verso Fez-me ao louco intento Musa Tivera algum merecimento Se um raio da razão seguisse pura Eu me arrependo A língua quase fria Brada em alto pregão à mocidade Que atrás do som fantástico corria Outro artino fui A santidade manchei Ó se me creste Gente ímpia Rasga meus versos Crê na eternidade Fim do poema Primavera De Francisca Júlia Esta gravação LibriVox está no domínio público Gravado por Ariana Bem cedo mal rompe o dia Já estão gorgendo as aves Os seus pipilos tuaves Em desusada alegria Vasto o campo se descobre Ondula se estende e perde Todo verde, todo verde Da nova relva que o cobre De toda banda invadidos E cheios estão os ares Do perfume dos pomares E dos jardins florescidos As aves eriça a pulma Varre os ares e os refresca O sopro da brisa fresca Que tudo bem de perfume A natureza se esmera Em galas e enfeites novos E o sol brotam renovos É a risonha primavera Que bem sendo acorda os ninhos As flores perfumam em folha As árvores folha a folha Onde cantam os passainhos Fim do poema Fim de Mário de Sacarneiro Esta gravação LibriVox está no domínio público Quando eu morrer batam em latas Rompam aos saltos e aos pinotes Façam estolar no ar chicotes Chamem palhaços e acrobatas Que o meu caixão vá sobre um burro Ajeizado a andaluza A um morto nada se recusa Eu quero por força Eu quero por força ir de burro Fim do poema Ser poeta A ser poeta é ser mais alto A ser maior do que os homens Morder como quem beija A ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de aquém e de além dor A ter de mil desejos o esplendor E não saber sequer que se deseja A ter cá dentro um astro que flameja A ter garras e asas de condor A ter fome, a ter sede de infinito Por ela umas manhãs de ouro e de cetim A condensar o mundo num só grito E é amar-te assim perdidamente A seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando A toda a gente Fim do poema Amar, de Florbella Espanca Esta gravação LibriVox está no domínio público Eu quero amar, amar perdidamente Amar só por amar, aqui e além Mais este e aquele, o outro e toda a gente Amar, amar e não amar ninguém Recordar, esquecer, indiferente Prender ou desprender, é mal, é bem Quem disser que se pode amar alguém Durante a vida inteira, porque mente Há uma primavera em cada vida É preciso cantá-la assim florida Pois se Deus nos deu voz Foi para cantar E se um dia é de ser pó, cinza e nada Que seja a minha noite malvorada Que me saiba perder Para me encontrar Fim do poema Sob os rios que vão Por Luís Vais de Camões Esta gravação LibriVox está em domínio público Sob os rios que vão Por Babilônia me achei Onde sentado chorei As lembranças de Sião E quanto nela passei Ali o rio corrente De meus olhos foi manado E tudo bem comparado Babilônia ao mal presente Sião ao tempo passado Ali lembranças contentes Na alma se representaram E minhas coisas ausentes Se fizeram tão presentes Como se nunca passaram Ali, depois de acordado Com o rosto banhado em água Deste sonho imaginado Vi que todo o bem passado Não é gosto, mas é mágoa E vi que todos os danos Se causavam das mudanças E as mudanças dos anos Onde vi quantos enganos Faz o tempo As esperanças Ali vi o maior bem Quão pouco espaço que dura O mal Quão depressa vem E quão triste estado tem Quem se fia da ventura Vi aquilo que mais val Que então se entende melhor Quanto mais perdido for Vi o bem suceder o mal E o mal muito pior E vi com muito trabalho Comprar arrependimento Vi nenhum contentamento E vejo-me a mim Que espalho Tristes palavras ao vento Bem são rios estas águas Com que banho este papel Bem parece ser cruel Variedade de mágoas E confusão de Babel Como o homem que, por exemplo Dos transes em que se achou Depois que a guerra deixou Pelas paredes do templo Suas armas pendurou Assim, depois que assentei Que tudo o tempo gastava Da tristeza que tomei Nos salgueiros pendurei Os órgãos com que cantava Aquele instrumento ledo Deixei da vida passada Dizendo Música amada Deixo-vos neste arvoredo A memória consagrada Frauta minha Que, tangendo Os montes faziais vir Para onde estáveis Correndo E as águas que iam descendo Tornavam logo a subir Jamais vos não ouvirão Os tigres Que se amansavam E as ovelhas Que pastavam Das ervas se fartarão Que por vos ouvir Deixavam Já não fareis Docemente Em rosas Tornar abrolhos Na ribeira florescente Nem poreis freio A corrente E mais Se for dos meus olhos Não movereis A espessura Nem podereis Já trazer Atrás vós A fonte pura Pois não pudeste Mover Desconcertos Da aventura Ficareis oferecida A fama Que sempre vela Frauta de mim Tão querida Porque Mudando-se a vida Se mudam Os gostos dela Acha a tenra Mocidade Prazeres Acomodados E logo a maior Idade Já sente Por pouca idade Aqueles gostos Passados Um gosto Que hoje Se alcança Amanhã Já o não vejo Assim nos traz A mudança De esperança Em esperança E de desejo Em desejo Mas em vida Tão escassa Que esperança Será forte Fraqueza da humana sorte Que quando da vida Passa Está receitando A morte Mas deixar Nessa espessura O canto Da mocidade Não cuide A gente futura Que será a obra Da idade O que é força Da aventura Que idade Tempo O espanto De ver Quão ligeiro Passe Nunca em mim Puderam tanto Que posto Que deixe o canto A causa dele Deixasse Mas em tristezas E nojos Em gosto E contentamento Por sol Por neve E por vento Tendrei presente A luz honros Porque moero Tão contento Órgãos e fralta Deixava Despojo O meu Tão querido No salgueiro Que ali estava Que para troféu Ficava De quem me tinha Vencido As lembranças Da feição Que ali cativo Me tinha Me perguntaram Então Que era da música Minha Que eu cantava Em Sião Que foi Daquele cantar Das gentes Tão celebrado Por que o deixava De usar Pois sempre ajuda Passar Qualquer trabalho Passado Canta o caminhante Ledo No caminho Trabalhoso Por entre o espesso Arvoredo E de noite O temeroso Cantando Refreia o medo Canta o preso Docemente Os duros Grilhões Tocando Canta o sagador Contente E o trabalhor Cantando O trabalho Menos sente Eu que estas Cousas senti Na alma De mágoas Tão cheia Como dirá Respondi Quem alheio Está de si Doce canto Em terra alheia Como poderá Cantar Quem em choro Banha o peito Porque se quem Trabalhar Canta por menos Cansar Eu só Descanso Os em jeito Que não parece Razão Nem seria Cousa idônea Por abrandar A paixão Que cantasse Em Babilônia As cantigas De cião Que quando Há muita graveza De saudade Quebrante Esta vital Fortaleza Antes moura De tristeza Que por abrandá-la Cante Que se o fino Pensamento Só na tristeza Consiste Não tenho medo Ao tormento Que morrer De puro triste Que maior Contentamento Nem na frauta Cantarei O que passo E passei já Nem menos O escreverei Porque a pena Cansará E eu Não descansarei Que se a vida Tão pequena Se acrescenta Em terra estranha E se amor A si O ordena Razão É que canse A pena De escrever Pena tamanha Porém Se para sentar O que sente O coração A pena Já me cansar Não canse Para voar A memória Em sião Terra Bem-aventurada Se por algum Movimento Da alma Me fores mudada Minha pena Seja dada A perpétuo esquecimento A pena Deste desterro Que eu mais desejo Esculpida Em pedra Ou em duro ferro Essa nunca Seja ouvida Em castigo De meu erro E se eu cantar Quizer Em Babilônia Sujeito Jerusalém Sem te ver A voz Quando a mover Se me congele No peito A minha língua Se apegue As falses Pois te perdi Se enquanto viver Se enquanto viver a si Houver tempo Em que te negue O que me esqueça De ti Mas ó tu Terra de glória Se eu nunca vi Tua essência Como me lembras Na ausência Não me lembras Na memória Senão Na reminiscência Que a alma É tábua rasa Que com a escrita Doutrina Celeste Tanto imagina Que voa Da própria casa E sobe A pátria divina Não é logo A saudade Das terras Onde nasceu A carne Mas é do céu Daquela santa cidade Donde esta alma Descendeu E aquela humana figura Que cá me pode alterar Não é quem se há De buscar É raio da fermosura Que só se deve De amar Que os olhos E a luz Que ateia O fogo Que cá sujeita Não do sol Mas da candeia É sombra Daquela ideia Que em Deus Está mais perfeita E os que cá Me cativaram São poderosos afeitos Que os corações Têm sujeitos Sofistas Que me ensinaram Maus caminhos Por direitos Destes O mando tirano Me obriga Com desatino A cantar Ao som do dano Cantares de amor profano Por versos De amor divino Mas eu Lustrado Com o santo Raio Na terra de dor De confusão E de espanto Como hei De cantar o canto Que só se deve ao Senhor Tanto pode O benefício Da graça Que dá saúde Que ordena Que a vida mude E o que tomei Por vício Me faz grau Para a virtude E faz que este natural Amor Que tanto se preza Suba Da sombra ao real Da particular beleza Para a beleza Geral Fique logo pendurada A fralta com que tangi Ó Jerusalém sagrada E tome a lira dourada Para só cantar de ti Não cativo e ferrolhado Na Babilônia infernal Mas dos vícios Desatado E cá desta a ti Levado Pátria minha Natural E se eu mais der a servis A mundanos acidentes Duros, tiranos e urgentes Risque-se Quanto já fiz Do grão livro Dos viventes E tomando já na mão A lira santa e capaz Doutra mais alta invenção Cale-se esta confusão Cante-se A visão da paz Ouça-me o pastor e o rei Soberbos Nem sem vós Tirarnos deles Não basta minha fraqueza Para me dar defensão Se vós, santo capitão Nesta minha fortaleza Não puserdes guarnição E tu, ó carne que encantas Filha de Babel Tão feia Toda de misérias cheia Que mil vezes te levantas Contra quem te senhoreia Beato só pode ser Quem, com a ajuda celeste Contra ti prevalecer E te vier a fazer O mal que lhe tu fizeste Quem, com disciplina crua Se fere que uma vez Cuja alma de vícios nua Faz nóduas na carne sua Que já a carne na alma fez E beato quem tomar Seus pensamentos recentes E em nascendo os afogar Por não virem a parar Em vícios graves e urgentes Quem, com eles, logo der Na pedra do furor santo E, batendo, os desfizer Na pedra que veio a ser Em fim cabeça do canto Quem, logo, quando imagina Nos vícios da carne má Os pensamentos declina Aquela carne divina Que na cruz esteve já Quem, do vil contentamento Cá deste mundo visível Quanto ao homem for possível Passar logo entendimento Para o mundo inteligível Ali achará alegria Em tudo perfeita e cheia De tão suave harmonia Que nem por pouca recreia Nem por sobeja Enfastia Ali verá tão profundo Mistério na sua malteza Que, vencida a natureza Os mores faustos do mundo Julgue por maior baixeza Ó tu, divino aposento Minha pátria singular Se só com te imaginar Tanto sobe o entendimento Que fará-se em ti se achar Ditoso quem se partir Para ti, terra excelente Tão justo e tão penitente Que, depois de a ti subir Lá descanse eternamente Fim do poema Fim do poema Fim do poema